Fala Rockers, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Falando em nostalgia, ontem publiquei o cover de ACDC Back in Black, que elas fizeram. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo? Para quem acompanha The Warnings, sabe muito bem que um dos maiores, uma das bandas que elas são mais apaixonadas, que elas têm como ídolos, é a banda Muse. Inclusive abrir um show para eles, imagina você abrir show para o seu ídolo, que coisa incrível. E elas conseguiram isso. Mas, este vídeo aqui, é um pouco antes daquele vídeo de Enter Sandman, até mesmo do vídeo de ACDC que eu publiquei ontem. É um cover da música do Muse, Hysteria e... Só assistam. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. né mas quando você vê essa música dá para perceber bem já o talento demonstrado por cada uma delas ali no contrabaixo Paulina na bateria Dani na guitarra e assim tocando com uma facilidade né e bom eu não tenho o que falar porque quando você tem talento e você vai estar estudando se aperfeiçoa e melhora o talento que você tem chega aonde elas estão hoje e eu particularmente nunca fui fã de music eu tenho algumas músicas deles na minha playlist mas nunca acho que qual foi a minha banda favorita e contar um segredo para vocês eu acho The Warning melhor que Mills e desde o EP desde o primeiro EP não é do primeiro álbum não apenas desde o primeiro tempo eu acho elas melhores que Mills mas sim News eles são muito bons não posso eu não posso falar falar mal também de music porque elas são são ídolos delas né não tô brincando eles são bons mas não não é porque o meu e o estilo de música de rock que eles fazem não é um estilo que realmente fez eu me apaixonar pela banda vamos dizer assim bom então me use é uma das bandas que eu escuto mas não é uma das das minhas preferidas oi e realmente é aquela coisa este foi um dos primeiros vídeos que elas postaram e The Warning é isto bom então galera eu espero que vocês tenham gostado e muito rock na sua vida e até mais